E aí pessoal Rockzella aqui com mais um pouco de God Eater E a Alicia voltou né Tyrant Breath Derrotar um X ou um The Breath antes Eu vou colocar toda para não ter ataque Não vou colocar toda para não ter ataque Não vou colocar toda para não ter ataque E aí E aí O que você deu Vamos lá. 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 ValidIO. Vamos lá. Vamos lá. Oh, não. How about a bullet? Get away! This is what power feels like. Let's finish it. Origami is activated. Origami has entered the field. I'm sending you the latest coordinates. The first time is running low. Oh, I'm just getting started. That's partly true, but still. Let's finish it. Let's finish it. Let's finish it. Let's finish it. Give me your best shot. Kill them first. I'm just going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. Oh. 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 I'm going to go. Oh. É isso, é isso, é isso, é isso, right? Woo! Que foi incrível! Arigami está ativando! Stay on your toes! Arigami está volando. Vai tentar encontrar alguma comida. Ah! Alyssa, os seus sinais vitais estão no arredondado. Volte! Eu pensei que eu tinha. A esposa está saída. A missão completa. Você se sente bem hoje. Parece que seus sinais estão estabelecidas também, Alyssa. Boa notícia em todo o mundo. Eu me sinto melhor. Eu não sou ótima, mas melhor. Eu tenho que fazer algo. Estilo da um borsche. Eu tenho que fazer algo. Vamos ver o melhor Tipo... Estou na hora de volta Eu vou tentar esse aqui A gente vai pegar mais defesa Deixa eu ver se o cara da loja tem algum item Eu não vende atualizações Eu não vende atualizações Eu não vende armas Ah, essa tudo é missão livre Eu não vou trazer NMHP Vídeo Eita, eu tinha que aguardar isso, parece Vamos tirar o headset daqui E vamos fazer essa missão É isso que a história está avançando A sua ajuda parece perfeita hoje, Alyssa Vamos sair e pôr um pouco de origami Eu estou sentindo bem hoje, quase voltando ao meu antigo Obrigada por me arrumar, realmente Fazer tempo que eu não vim aqui Lembra que o jogo tem poucos ambientes, sempre quase todos os mesmos Vamos fazer o que? O jogo de play do EPSP, né? É forte Nossa senhora, é aquilo? Cacete Ah, essa Alyssa bola Oh, Turner Vamos ver O Reed estava dando resultado mesmo Ah, esse golpe do rabo dele é um saco Esse ai é neutro, não está vermelho Caramba Caramba Ah, vai se quer errar Defesa curva no último segundo? Alfa 1, seus sinais vitais estão profundamente no rosto Volte! Eu não vou acabar com isso Eu tenho que Eu já sei o que vou fazer Stop! Estão blindados Essa é a sua chance Não é? Eu vou deixar você devourar Ah, eu não consegui desviar do último segundo Ah, dá para descer defendendo, achei que não dava Descobrir isso aqui, o que? Estão blindados Essa é a sua chance Não é? No meio do vídeo é complicado No meio do vídeo é complicado Oh! Estão blindados Não é? Que chale? Não é? Que caramba O que é? Que caramba Que caramba O cara está quase morrendo, mas eu queria saber o tanto de vida que ele tem. Alyssa, heal! Heal agora! Não tenho certeza que eu tenho. Stop! Eles estão blindados! Essa é a sua chance! Não há medo de me dar. Goto. Minha bala está virando para baixo? Extractions en route, vocês. Fantástico de trabalho! Estou feliz de te ver, Alyssa. Então... Ei, apenas nas últimas missões, você fez mais para mim do que eu poderia ter imaginado. Eu acho que... Eu acho que tenho que descobrir o resto de minha própria. Eu não sei se eu vou voltar para Active Combat em breve, mas eu vou continuar treinando. Então eu vou estar pronta se eu quiser, quando eu decidi. É isso ai, Alyssa vai voltar para os combates. Eu tenho que fazer algo. Eu ganhei um escudo aqui, Alyssa. Nossa, 235 de defesa! Vamos ver aqui, chegamos em meio da Alissa Muito obrigado, não perdoe, não podia gastar o seu tempo Vamos ver se deveria alguma coisa para dar Por enquanto nada, ainda não tenho material, vou cair Ah, equipei sem querer Ah, essa é a Climor, depois eu tenho que dar uma testada nela Bom pessoal, esse vídeo está ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado, quem gostou deixe seu like Não se esqueça de se inscrever E até o próximo vídeo no meu canal Fui!